Ei, pessoal, o que é? Aqui é o Gil. Of course, invito vocês a virem e nos reunirem na Miss Tanzânia USA no 30 de novembro. É sábado, 30 de novembro. É sábado, sábado. Seja bem-vindo e nos reunirem na Miss Tanzânia USA, a primeira e oficial. Of course, vejam vocês lá.